Boa noite, amigos e amigas. Neste ano, a Campanha da Fraternidade nos ajudou a refletir sobre o cuidado com a criação, particularmente com os biomas brasileiros, nossa grande riqueza natural, a Amazônia, o Pampa, a Caatinga, o Pantanal, o Cerrado e a Mata Atlântica. Mas não basta ficar somente na reflexão, é preciso partir para a ação. Por isso, a Campanha da Fraternidade nos convida a algumas ações concretas. É preciso despertar para a beleza e o cuidado dos biomas brasileiros, aprimorando cada vez mais a monitoração por satélites para fragrar as agressões a esses ecossistemas. É necessário também defender o desmatamento zero e a recomposição florestal dos morros, encostas e matas ciliares. É fundamental ainda exigir do poder público municipal um plano de saneamento básico, que não somente colete o esgoto, mas que o trate antes de ser devolvido à natureza. Essas e outras ações, sejam em nível individual, quanto comunitário e social, farão grande diferença e garantirão a qualidade de vida para as gerações futuras. Conheça e pratique a doutrina social da Igreja. Obrigado. Obrigado.